Você quer descobrir o método para aprender a desenhar seus personagens favoritos mesmo que você não tenha nascido com o dom para desenhar? Ou diz que já não tem mais idade para isso? São técnicas profissionais que vão te ensinar do zero a começar a produzir as suas próprias artes. São 6 módulos com mais de 35 vídeos, aulas e 4 bônus, incluindo um certificado. Acesso vitalício e restrito 24 horas por dia. E melhor, pagamento único sem mensalidades. Tudo por R$ 97,00 que podem ser parcelados em até 10 vezes. As últimas vagas promocionais estão disponíveis aqui pelo link do canal. Aproveite e se divirta. Luffy avança em um treinamento silencioso dentro da prisão de Odom. As algemas de Kairoseki afetam seus poderes de Akuma no Mi, sua velocidade e obviamente seus poderes finais. Mas no meio disso tudo surge dúvidas sobre o Haki. Como o Kairoseki age e afeta no uso desse poder. Luffy poderia usar Haki do Rei e derrubar vários guardas. Ou as Pedras do Mar também anulam esse poder. Quer saber esse segredo com a chegada de Queen? O personagem mais funk de todo o ano. Então, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzaro aqui com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. E eu acho que estão a volta do anime. Finalmente o One Piece 930. Quanto tempo faz que não saia um episódio novo. Mas no meio disso tudo foi muito bom. Porque deu pra sair alguns capítulos a mais do mangá. E quando isso acontece. Quando o mangá se distancia do anime. Obviamente não temos fillers. Não temos episódios de preenchimento no meio disso tudo. E esse episódio voltou muito bom. Apresentando o Queen, a calamidade. O melhor personagem de toda o ano. E também gerou muitas dúvidas. Como as algemas de Kairoseki afetam o Haki? Por que Luffy não consegue usar esse poder? Calma, eu vou explicar tudo pra vocês. Se você é novo no canal. Aproveita pra se inscrever. Se ele toma um galáctico, deixa um like. E agora sim você vai descobrir todos os segredos. De como as pedras do mar afetam. E tudo sobre o episódio 930. E o episódio abre com uma breve recapitulação. De Big Mom ainda sem memórias. Indo com Chopper em direção a prisão de Odom. E dentro dela temos o carcereiro com a smiley da Alpaca. Que fala com o Luffy enquanto cospe na cara dele sem querer. Ele é o Alpaca Man. Uma lhama peluda. Que personagem feio. Mas eu adorei. Então vemos um carcereiro com seis pernas. Seu nome é Daifugou. E ele comeu a smiley do escorpião. Seu nome remete a um jogo de cartas. Mais um entre tantos jogos que compõe o baralho de Kaido. Daifugou está batendo no vovô Hyo. Para saber quem lhe deu os cupons de Kibidangos. Um dia ele já foi chamado de Ryogoro das Flores. Antigo líder da Yakuza deu ano. E em meio a golpes recebidos. Ele comenta sobre o passado. Quando tinha samurais com o coração como o de Luffy. Que o ajudou lhe dando um pouco de comida. Pode parecer piegas esta pequena fala do vovô Hyo exalando honra. Mas é exatamente assim que os samurais se sentiam lá no período feudal. Honra era a engrenagem central deles. Em meio a multidão de prisioneiros. Luffy assiste com descontentamento em seu rosto. E nessa parte da prisão. É onde veremos um dos maiores desenvolvimentos de caráter do nosso protagonista. Em outra cena temos Raizou conseguindo roubar as chaves da prisão. Acho que os dois destaques dessa cena é Solitar. Que é uma vice-diretora e astro principal. Detentora da smiley do macaco. E com certeza o guardião da chave da prisão. O usuário da smiley do caranguejo. Sim, um caranguejo. Raizou se aproveitou que ele só conseguia andar para os lados. E roubou a chave. Simplesmente genial. O anime estendeu um pouco esta parte. Mas nada muito fora do normal. Bem, os planos de Raizou inicialmente era uma fuga furtiva. Mas ele não contava com a astúcia do Luffy. Para arrumar confusão. Dentro de O'Don existem três punições na prisão. Quando se ofende os guardas. Luffy conseguiu um placar D4. Quando chutou o Daifugou e o nocauteou. Para salvar o vovô Ryo. Um bando de guardas gritam para Luffy. Que ele vai ser morto. E atacam o chapéu de palha. Luffy está com algemas de Kairos aqui. E mesmo se valendo daquele treino. Em forma de disputa. Que fez com Eustace Kid. Luffy não supera totalmente a Pedra do Mar. Porque ele fica ofegante. Após algum de seus ataques. Surge então o diretor da prisão. Chamado Babanook. Com a smile do elefante. E ele consegue derrotar Luffy. Com um belo de um tiro. Muito similar ao canhão. Luffy no chão diz algo muito interessante. Ele reclama que as coisas seriam diferentes. Se ele pudesse utilizar Haki naquele ponto. Eis então a grande dúvida do episódio. Porque Luffy não pode usar o seu Haki. Com algemas de Kairos Eki. Ele e Kid tinham muita energia. Enquanto eles estavam carregando. E tendo aquelas competições para medir forças. Carregando todos aqueles blocos de concreto. Haki é uma manifestação. E sabemos que Luffy tem muita força de vontade. É estranho que o Kairos Eki fizesse qualquer coisa. Diretamente no seu Haki. Porque ele não está conectado às Akumas no Mi. Se ele ainda tem força suficiente para carregar. 500 blocos e fazer trabalhos manuais. Como as pedras do mar afetam uma manifestação do seu espírito ou sua vontade. Quanto o Haki do Conquistador. Ele poderia ser usado aqui com essas algemas. E a resposta é que é bem difícil. Talvez sim dependendo de quanto ele evoluir. E a quantidade de Kairos Eki usado na composição das algemas. As de Luffy não são 100% desse material. E o grande X da questão é que Kairos Eki não anula o Haki. De forma simples. Haki é a força de vontade pura. Mas exige concentração. Ou seja. Em qualquer um dos três que for utilizado. Precisa de foco. Como as pedras do mar drenam constantemente a energia de Luffy. E mesmo de Kid. Por conta de serem usuários da fruta. Isso dificulta o uso de Haki de forma plena e 100%. Segundo Smoker. Kairos Eki trabalha para incapacitar os usuários de Akuma no Mi. Porque emite o mesmo comprimento de onda que o próprio mar. Temos Shanks usando o Haki do Rei no monstro marinho. Que arrancou o seu braço enquanto ele nadava. Para salvar o Luffy lá no começo da série. Isto significa que Haki não é afetado pelo comprimento de onda do mar. E portanto não é afetado por Kairos Eki. Alguém sem fruta pode usar o Haki dentro da água. Já usuários ao entrarem em contato com as algemas. Esse material acaba drenando a energia do seu corpo. E os impede de controlar os seus poderes das frutas. Tendo o mesmo efeito que jogá-los no mar. Isto é muito importante. E as vezes confunde as pessoas. Kairos Eki ou mesmo o mar não bloqueia simplesmente os poderes das Akuma no Mi. Ele não anula o fruto. Mas drena a energia do usuário. É por isso que os usuários são incapazes de nadar no mar. Caso contrário. Se estivesse apenas anulando seus poderes. Eles ainda poderiam permanecer à tona se tivessem resistência física para nadar. Mas um ponto curioso. Ao contrário do mar que inibe ao máximo os usuários das Akuma no Mi. A própria pedra do mar pode ter graus variados de potência. Como vimos aqui com essas algemas de Luffy. O grau de fraqueza induzido pela pedra do mar depende da sua densidade e composição. Por exemplo. As algemas ainda inibem as habilidades dos prisioneiros. Mas ainda permitem que o prisioneiro mova o seu corpo normalmente. Portanto torna-se apenas uma questão de garantir que os prisioneiros não tenham o poder suficiente para usar o Haki adequadamente. E é isso que vemos nesse episódio. Luffy foi muito enfraquecido. Pensem que Luffy pode gerar o Haki sim nesse ponto. Mas seria uma pequena faísca. Como acender um palito de fósforo. Sem as algemas Luffy geraria uma explosão. Haki se origina do espírito e não do corpo. Mas se seu corpo é enfraquecido constantemente. Seu espírito irá acompanhar esse enfraquecimento. É basicamente isto que acontece nesta cena. Mas se você quiser um vídeo mais detalhado. Deixe aqui nos comentários que certamente eu faço um dossiê de todos os tipos de Haki. Como ele surge. Como as pessoas despertam. Como identificar. Como reconhecer. O que enfraquece. O que afeta. Enfim, se quiserem deixem aqui embaixo que a gente faz um vídeo bem detalhado disso. E por fim, temos a chegada do personagem mais legal de todo o arco. Deuana Calamidade Queen. Que chega com referências diretas a Mad Max. E eu tenho que dizer que eu adorei o dublador do Queen. Ele entra na prisão onde Luffy está causando problemas. E se prepara para o belo de um show. Onde Queen chega na área já dançando. Sua recompensa é muito alta. 1.3 bilhões maior que a do próprio Katakuri. A música do Queen ficou sensacional. E essa música e as caras engraçadas. É só o começo do que esse personagem vai nos mostrar. Por fim, o diretor Babanuki vai ao encontro dele. E ele diz que tem três problemas acontecendo na prisão. Eustace Capitã Kid escapou. A chave para as algemas de Kairoseki foi roubada. E Luffy do Chapéu de Palha está tentando fugir agora nesse momento. Coisa básica que nos dá uma cena hilária. Com as caras que Queen pode fazer. Esse episódio é muito bom. Porque basicamente nos apresenta aquele. Que vai ser um dos maiores chamativos de todo o arco. Deu, é impossível você colocar Queen como um vilão ou antagonista. Você quer ele na tripulação do Luffy. Quando vê quão engraçado esse personagem é. Fora isso temos esta cena do Haki. Que confunde um pouco as pessoas. E entra também naquele ponto de Umar ou Kairoseki anular os frutos. Ele impede o seu uso. Ele enfraquece o usuário. Ao ponto de conseguir controlar os seus poderes. Os poderes estão apenas dormentes. Mas enfraquecido. Ele não consegue utilizar. Se fosse simplesmente anular ou bloquear. O usuário poderia nadar tranquilamente. Porque ele teria todo o seu vigor. Todo o seu espírito. Sua força física. E é justamente ao contrário. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham se divertido. Com esse episódio. Engrandecendo um pouquinho o conhecimento de vocês. De como o Haki funciona. Quando está com algemas de Kairoseki. E se você gostou desse vídeo. Deixa um like. Para me saber. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.